Minutos aproximadamente, boa tarde Praia de Mira, boa tarde senhores expositoras, boa tarde senhores participantes e sejam bem-vindos então ao IMM 2018 na Praia de Mira. Estamos em direto para o mundo e também para o Parque Municipal de Campismo da Praia de Mira onde está a realizar o 40º Encontro Internacional de Veículos marca Mini. Comigo em estúdio, neste estúdiozinho improvisado aqui na recepção, já agora se quiserem enviar beijinhos, cumprimentos para os vossos países, se é que alguém compreende o português por aí podem deslocar-se até cá, dizia eu comigo tenho o Paulo de Carvalho, que é um dos elementos, não é o cantor Paulo de Carvalho, é um dos elementos da organização e que simultaneamente é presidente da Associação Clube Minis da Serra da Estrela. Tem também um outro, uma outra pessoa da organização, o Luís Silva que eu saúdo desde já e dou-vos os parabéns como eu tenho visto as coisas a correr até ao dia 2. Eu começava pelo Paulo Carvalho, uma vez que o Luís já teve a oportunidade ontem de estar aqui um bocadinho comigo. O Paulo que tem andado por aí também na recepção, o Paulo como todos os outros, na recepção aos participantes, já está tudo cheio ou ainda não? Ora, em primeiro lugar então muito boa tarde a todos os ouvintes, desde já queremos agradecer também à Rádio Mira pela colaboração que nos deu desde o início deste evento. Quanto à pergunta que me foi posta, neste momento estamos para aí na ordem do 75% da lotação, portanto dos participantes previstos. Ainda há muita gente para chegar, mas já está uma boa moldura humana e uma boa moldura de veículos. Exatamente, portanto ainda no decorrer do dia de hoje esperam mais participantes? Sim, no decorrer do dia de hoje, principalmente participantes portugueses, porque muita gente está a trabalhar e só no final do dia, do seu dia de trabalho, é que então irão chegar para participar neste fim de semana mini. Luís, boa tarde também para si, obrigado também por se ter deslocado até aqui para informarmos um pouco quem nos ouve pelo mundo fora e também, porque não, as pessoas pelo menos que compreendem o português, que estão aqui no Parque Municipal de Campismo da Praia de Mira. Não houve, pelo menos que eu me tivesse percebido, nenhuma anomalia na recepção aos participantes, correu, eu diria que foi uma festa. Muito boa tarde a todos, antes de mais, a todos os ouvintes e a todos os participantes do IMM aqui no Parque Campismo Municipal de Mira. Sim, correu tudo muito bem, está a exceder as nossas expectativas, tudo o que estava delineado para acontecer na recepção aos participantes está a decorrer conforme as nossas expectativas e não tem acontecido nada de anormal. Tem sido uma festa, as pessoas aproveitam a entrada para fazer a festa da chegada ao IMM, para fazer, tirar as fotos da sua entrada no IMM e faz parte do IMM, esta festa da chegada, depois de tantos milhares, de alguns milhares de quilómetros feitos, chegar ao seu destino e serem recebidos, bases abertos, com um sorriso na cara. Está a correr muito bem. Paulo, em termos de organização, não se sentem sequer um pouquinho frustrados. Eu vejo, pelo vosso sorriso até às orelhas, pela vossa boa disposição, logo desde manhã, tudo está a correr sobre rodas como previsto, mesmo os imprevistos conseguem dar-lhe a volta por cima logo imediatamente. A conclusão que eu, pessoalmente, posso tirar nisto é que nós, portugueses, quando realmente nos comprometemos com algo, com o evento desta envergadura, temos orgulho realmente em que tudo se passe bem, não é assim? Sim, já é panágio dos portugueses, em todos os eventos em que eles estão envolvidos, é sempre um sucesso. O International Mini Meeting 2018 vai também por esse caminho, portanto, até este momento está a superar largamente as nossas expectativas e esperemos que assim continuem até a final. Exatamente, e com certeza que vai continuar. Agora, não sei qual, se o Paulo ou o Luís estará mais, ou ambos, mas ao mesmo tempo não convém muito, a falar-nos um pouco como é que se vai passar o resto da tarde e a noite, portanto, porque segundo o programa, hoje será a abertura oficial mesmo, portanto, com as entidades municipais e outras também que estarão presentes, não é assim? Sim, sim. Ora bem, então agora, no final da tarde, portanto, por volta das 18 horas, mais ou menos, teremos então a abertura oficial, o início da festa, da abertura oficial do evento, portanto, até aqui tem sido o alojamento, a recepção e o alojamento dos participantes. Então, por volta das 18 horas, vamos ter a atuação do grupo folclórico de Porto Mar, também para mostrarmos um pouco da nossa cultura. Depois, então, será a sessão propriamente dita, em que as diversas entidades convidadas, portanto, aqueles que acharem por bem irão fazer o discurso e dar também as boas-vindas ao pessoal que está a participar neste evento, e depois há também uma cerimónia muito engraçada, que são os presidentes, ou o pessoal dos grupos que estão a participar, que trazem quase todos uma lembrança para oferecer à organização. É uma cerimónia que demorará algum tempo, mas que é engraçado. E a seguir a isto, temos então a noite, a animação noturna, portanto, hoje vamos ter o grupo tempo de Cantanhede, e depois, a partir da meia-noite, até às duas horas, temos então um DJ também para animar, para dar continuação à festa. Com certeza. Só para que os nossos ouvintes que nos escutam aqui mais perto fiquem um pouco ao corrente. Esse concerto, essa animação, é só para os participantes, ou quem vem de fora pode ter também acesso ao espetáculo? Não. Portanto, como as pessoas já se aperceberam, portanto, isto é um evento fechado, e como é lógico, não podemos abrir esse concerto, é por uma questão de segurança, não podemos abrir esse concerto, esse espetáculo, ao público em geral. Portanto, é direcionado só para os participantes no evento. Com certeza. Mesmo sábado e domingo. Sim, sim. Durante os dias em que vem decorrer o evento, toda essa série de espetáculos que vão surgir e que vão decorrer, é só direcionado para os participantes no evento. Portanto, alguém que queira visitar este evento, poderá fazê-lo sábado e domingo, adquirindo um bilhete para cada dia, penso eu, não é? Sim. Em que poderá, então, fazer a visita à exposição de Minas e tudo o resto que há por aqui fora do Parque de Campismo. Sim. Portanto, foi criado o que a gente intitulou bilhete do dia, esse bilhete é esse que será para sábado ou para domingo. Portanto, mas esse bilhete, portanto, restringe um bocadinho a circulação. Portanto, ou seja, quem adquirir esse bilhete só tem acesso precisamente à zona das peças, zona das exposições dos caros, merchandising, gastronomia, entretenimento, jogos e por aí fora. Esse bilhete só permite, dentro desta área que eu mencionei, a permanência entre as 9 e as 20 horas. Com certeza. Portanto, assim, os nossos ouvintes, pelo menos os que estão mais perto, porque os que nos escutam para lá do Atlântico, vão ter a possibilidade de ver mais ou menos como é que as coisas passam por aqui, através da Rádio Mira, mas não vão poder cá estar. Mas, ia para dizer, não faltarão oportunidades, mas com certeza que vão faltar em Portugal, porque tão breve, provavelmente, não vão estar na Praia de Mira mais de, ou cerca de 30 nacionalidades diferentes em simultâneo, penso eu, e é em tão pouco tempo. Portanto, é um evento único, se está por aí perto, ainda está a tempo de vir fazer uma visita. Luís Silva, para terminarmos, porque eu sei que o vosso tempo é precioso também, não sei se pretende enviar uma mensagem mais propriamente para quem nos está a ouvir dentro do Parque de Campismo, alguma informação, aproveita agora. Bom, sim, para já desejar a todos, ou dizer-lhes bem-vindos, que aproveitem o IMM, que desfrutem das condições que temos, que façam do IMM a nossa festa, que participem nas atividades, e que, a partir das 18h30, apareçam na cerimónia de abertura, para que possa ser também ela uma grande festa. Ok, então, eu falo um pouco em inglês. Para todos os que estão ouvindo, eu quero dizer que, às 18h30, nós temos a abertura oficial do IMM na nossa festa de partida, então, nós esperamos para vocês, para ter uma festa de partida. Ok, agora eu posso falar um pouco do francês, para todos os que estão ouvindo, a partir das 18h30, nós temos a festa de abertura oficial do IMM de 2018, então, eu espero lá para fazer a festa e para ter uma boa noite. Para todos, bem-vindo ao IMM, eu espero. Com certeza. Paulo Carvalho, uma última mensagem para alguém que queira enviar algum conselho mais usado, ou está tudo dito? Não, penso que está tudo dito. Grande parte deste pessoal que está a participar, já são longos conhecidos de IMMs em que participei. Sei que é tudo de gente pacífica, que fazem disto um convívio. Muitos deles é a forma de se verem de ano em ano, de conviverem, mas está tudo a correr muito bem. Com certeza. Então, a mim resta-me agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui. Espero poder falar ainda convosco um bocadinho mais antes de terminar este evento e desejo-vos a continuação de bom trabalho e que tudo corra como pretendem. Ok. Muito obrigado e agradecer também à Rádio Mira para esta oportunidade. Podemos divulgar as nossas atividades durante o dia. Obrigado. Não tem nada a que agradecer. É um prazer. Amigos ouvintes, fiquem por aí então. Senhoras expositores, continuação de uma boa tarde. Senhoras participantes, igualmente. E mais uma vez, em nome da Rádio Mira, sejam bem-vindos ao 40º Encontro Internacional de Veículos de Marca Mini a realizar no Parque de Campismo Municipal da Praia de Mira. a Rádio 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 Mira.